Fala pessoal beleza tô aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês para falar sobre a guia de onda para você que tá começando seu sistema de som novo agora né aí eu tô com dois modelos aqui de guia de onda para vocês verem aqui tô com essa daqui um pouquinho maior o tamanho dela e ela é uma guia comprida né essa daqui e tô com esse outro modelo aqui também em todas as duas todos os dois modelos eu comprei diretamente do Mercado Livre e a gente vai testar com um drive ti a 7250 da eros e para ver como é que fica o som entre as duas aí vai do critério de vocês para que vocês achar melhor depois eu vou repassar o preço de cada uma tá a guia de onda a primeira guia de onda essa é a primeira que foi colocada já tá ligada ali praticamente não tem nenhum processador tá ligado direto aqui ó beleza direto da mesa e o amplificador DBS 4000 e aí vamos soltar aqui na notebook né é uma musiquinha simplesinha aqui para para vocês verem aqui aí vai no critério de vocês só tá aqui a primeira eu vou tocar as duas músicas iguais com a primeira guia E aí 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 Tchau, tchau Tchau Bom pessoal, tá aqui encaixada a segunda guia de onda né Vamos agora botar ela pra tocar Pra vocês verem o som dessa outra Se se compara com o som da outra né Vamos lá, por agora Tchau 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 Tá aí Foi feito o teste entre as duas né Aí vai do gosto de cada um Aqui só vai perceber Mas realmente só quem colocar o fone de ouvido É que vai perceber Quem tem um ouvido muito bom Vai perceber direitinho As frequências De cada guia de onda dessa daqui Praticamente ó Essa daqui Eu fui ver Essa daqui ela é direta É igual uma corneta comum É uma boca ó Tá lá do outro lado O buraco Ela só tem esses cortes aqui na frente E no mercado livre Se eu não me engano Essa daqui Eu comprei ela no valor de 150 reais Ela E essa outra aqui Ela já é diferente ó Ela Tem umas Onda aqui Por isso que ela é chamada Guia de onda Porque Cada buraquinho dessa aqui Ó Um corte E vai dar uma curva Ela é curvada Cada buraquinho desse aqui ó É uma curva Só praticamente esses dois Do meio aqui Esse e esse Esses dois aqui são retos Mas Os dois das laterais Eles são curvados Eles são curvados Todos os dois Aí quem Quiser adquirir no mercado livre Essa daqui Ela é um pouco mais cara Até a frente dela Aqui ó Como é Diferente dessa daqui Pois é Essa daqui No mercado livre Ela saiu pra mim Em torno de 250 reais Essa daqui Fora o frete Saiu em torno Uns 300 E alguma coisa Essa daqui Saiu por 150 Com frete Se eu não me engano Saiu quase Deixa eu ver Eu acho que foi 180 Mais ou menos isso Pronto Tá aí pessoal Quem gostou Dá aquele like Se inscreve no canal Que vem vídeo novo aí ainda Viu Valeu Tchau 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 Tchau